Música 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 Que é isso, me jovem, com o saco o botão E vai sacar o pedaço E com o bando, não me olham Eu gosto de estar no sol Todos os dias, todos o tempo Eu gosto de estar no sol Vamos todos, vai cantar Eu gosto de estar no sol Eu gosto de estar no sol Eu lembro E todo dia, todo em sempre Eu gosto de estar no sol Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro É a minha saída! É a minha vida! Canto dia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar na sua vida! É a minha 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 vida! Eu tenho que estar na sua 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 vida! É o meu dia todo o tempo, ele gosta de estar só É o meu dia todo o tempo, ele gosta de estar só É o meu dia todo o tempo, ele gosta de estar só É o meu dia todo o tempo, ele gosta de estar só